Chegou para fazer o corte, recupera o time do Floresta Olha o passe para o Ilha, o abinidoso Ilha Vem para a jogada, clareou, bateu o Ilha Para o gol Gol Na perna esquerda um golaço Enchou o pé Para fazer o primeiro gol do jogo Um para o time do Floresta Zero para o time do Fortaleza Que golaço do Ilha Lembrando que daqui a pouquinho vai ter Olha o Fortaleza, o toque de cabeça Para o gol 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 O toque de cabeça sem defesa ali para o Márcio Foi na bola, mas não achou nada Empata o jogo, Fortaleza Um para o time do Fortaleza Um também para o time do Floresta Márcio Um também para o lugar Em!